O último dia de festa aqui em Campanário e para encerrar com chave de ouro, pela segunda vez em nossa cidade. Freizeca, boa noite. Muito boa noite pela segunda vez e com desejo de voltar outras vezes aqui em Campanário. É um lugar que acolheu com muito carinho o trabalho da gente, de forma que voltar aqui vai ser sempre um grande prazer. Freizeca, eu queria que você contasse um pouco para os seguidores do Portal Itabeirinha, para a comunidade de Campanário, sobre a sua história. Como foi o seu início no sacerdócio e em seguida deixar a paróquia, o dia a dia da paróquia, para partir para o evangelismo através da música de cidade em cidade. É, a minha história com a música, com a evangelização através da música, começou lá nos anos 2000. Eu já vou fazer 23 anos de vida sacerdotal, agora em dezembro, dia 2 de dezembro, que está chegando. Mas eu comecei realmente com uma música lá pelos anos 2000, quando saiu o meu primeiro CD, chamado Em Tuas Mãos Senhor. Ali eu já tinha uma paróquia sobre os meus cuidados, também realizava um programa de rádio, diário, com FM. E foram coisas que foram se avolumando, até chegar ao ponto do meu bispo me liberar para esse trabalho da música. Se, olha, você vai fazer esse trabalho da evangelização através da música. E me deu asas para voar. Era um trabalho que nascia na diocese de Lintz, na minha paróquia, nos quintais da paróquia. E que ganhou o Brasil todo. Algo assim que Deus preparou, que eu sempre digo, eu mesmo não preparei isso com tanto requinte. E creio sempre que Deus colocou a sua mão e foi abrindo horizontes e portas e caminhos. E é um trabalho que vai caminhando até hoje. O ano passado eu pude acompanhar o show aqui em Campanário, o seu show. E a gente pôde notar que as pessoas se envolvem, se emocionam, rezam durante o Evangelismo Show. Como você define esse trabalho? As pessoas sentem realmente a presença de Deus? O trabalho exige para trazer essa presença de Deus. Trazer o Evangelho através da canção. Por isso é chamado de Evangeliza Show. Um show que se traduz em evangelização. Embora não percam a característica que eu sempre quis dar para o meu trabalho. Que é a característica da alegria. Da interação com o público. E eu sempre digo que eu quero sempre o Evangeliza Show assim. Porque eu compreendo que aquilo que não mexe por fora, com certeza não vai tocar por dentro. Então eu gosto de tocar as pessoas por fora, mas sobretudo por dentro. Com uma canção que traga emoção, que faça repensar a vida. Com uma canção que realmente emociona. Em alguns momentos as pessoas choram, outras estão rindo e estão dançando. Traduz isso um pouco a dinâmica da vida. A vida é assim com a gente. Um dia a gente dá gargalhadas, um dia a gente dá no churrasco. E no outro a gente está chorando, está reflexivo. Então eu quero sempre essa faceta para o meu trabalho. É um trabalho que vai caminhando por todo o Brasil. Tem um rosto nacional, como você já vê. E estou chegando no meu décimo quarto CD, já nessa trajetória da evangelização pela música. Então é um trabalho bonito, cansativo, missionário. Tem rosto missionário. E também traduz esse espírito de uma igreja missionária. Sempre de saída, sempre de portas abertas. Sra. Izeca, o senhor durante o show também se interage com o povo, dança, coloca o chapéu. Como surgiu essa ideia e isso ajuda também no trabalho? Eu creio que ajude muito, porque eu gosto de dar para cada momento do show. O show é dividido em blocos, na verdade. Então, desde a sua abertura, o seu início, eu já entro caracterizado como padre. Eu sou padre, eu gosto até de entrar com uma casula diferente. E quantas vezes é a casula mesmo com o padroeiro, a padroeira daquela paróquia que está em festa. Então eu acho que isso ajuda muito. Quando eu vou viver um bloco para falar de Jesus, eu entro com a casula, trazendo Jesus, uma estampa. E vai indo assim. Até o momento que eu vou colocar o meu chapéu, a minha camisa, o meu blazer, sei lá. E vou entrar, digamos assim, bem cowboy, bem caipira. Porque eu acho que essas mudanças dentro do Evangeliza Show também vão traduzindo essa mudança de um momento para o outro. E você vai trazendo o povo junto consigo, digamos, para a alegria ou para a emoção daquele momento característico. O senhor é de Maringá, no Paraná, viaja o Brasil todo. Parece que ontem o senhor estava no Rio de Janeiro, hoje é em Campanário. Como está a agenda já para o mês de outubro? Realmente, a gente tem uma agenda assim de pé no Brasil. De fato, ontem estávamos em Itaucara, no Rio de Janeiro. É uma cidade do interior do Rio. Fizemos o show ontem e nem sequer pudemos dormir. Já viemos para cá, chegamos pela manhã. E daqui também já vamos embora. Eu tenho o encontro dos Padres Cantores em São Paulo, dia 25 pela manhã. E a banda segue para Maringá. E depois a gente já volta de novo para Minas, para os shows, para terminar esse mês de setembro. E aí já começa no mês de outubro, já em shows em São Paulo, shows em Minas, em vários lugares, né, digamos. Então é uma agenda bem continuada, é uma agenda que nos faz colocar a sola da bota nesse chão brasileiro. Então, Fraseca, diga-se de passagem, é um show muito bom. Exemplo aqui em Campanário. Teve a primeira vez, retornando mais uma vez. O povo gostou. Essa é uma marca do nosso trabalho. E assim, raramente a gente faz um evangeliza show e não acaba voltando. Mas sempre nós acabamos voltando à cidade. Que já fomos três, quatro, cinco, seis vezes. É um trabalho que de fato se identifica muito com o povo. E voltar a Campanário é sempre uma alegria. E voltar para o coração do povo mineiro, melhor ainda. Que o mineiro, é como diz a minha canção, o mineiro é muito feliz, mesmo sem muito dinheiro. Ser mineiro é bom, é bom ser mineiro. Porque o mineiro é muito feliz, mesmo sem muito dinheiro. Então é alegria sair em Campanário, falando com quem nos vê agora, através do portal Itabirinha. Deixando um grande abraço e desejando que Deus abençoe muito, muito cada pessoa que nos vê agora. E cada pessoa que vai fazer este presente neste nosso evangeliza show de hoje. Olha, muito obrigado pelo carinho de vocês. E desejo muitas bênçãos também para vocês, do portal Itabirinha. E para este evangeliza show de hoje e para todos vocês. Obrigado. Um abraço. Um abraço.